e você está no canal agonia do juízo e neste vídeo vamos apresentar cinco palpites para jogos na lotofácil esses palpites são elaborados em uma plataforma com inteligência artificial essa plataforma obtém os números através de parâmetros e acompanhamento dos jogos e seus ciclos esses palpites foram elaborados para o período definido conforme a descrição no entanto ele pode ser jogado a qualquer momento observando que as chances são maiores quando os jogos forem jogados no período que eles foram elaborados vamos aos palpites primeiro palpite segundo palpite terceiro palpite quarto palpite quinto palpite agora é só preencher os jogos e boa sorte ah se você desejar receber 50 palpites exclusivos entre em contato pelo oitenta e oito nove noventa e seis setenta e três trinta e quatro dezoito e peça os seus jogos por apenas dez reais até o próximo vídeo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto